Lideranças e trabalhadores do setor de transporte se reuniram em Brasília para homenagear o senador Clésio Andrade. O encontro foi uma oportunidade para reunir mais de 270 representantes dos vários segmentos do transporte no Brasil e discutir temas importantes do setor. Um momento para relembrar a trajetória de Clésio Andrade à frente da Confederação Nacional do Transporte e seu trabalho em defesa dos interesses do setor. Somos testemunho do grande sucesso de Clésio Andrade como empreendedor, como empresário. Temos maior orgulho de Clésio Andrade quando foi vice-governador do Estado de Minas Gerais. E agora estamos ainda mais orgulhosos de ver Clésio Andrade no Senado, representando Minas Gerais, representando o nosso país. O jantar foi oferecido por uma comissão composta por 17 federações, pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte Terrestre e pela Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano, NTU. O vice-presidente da CNT e presidente da Associação Brasileira de Logística e Transporte de Carga, a BTC, e da Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Nordeste, FETRACAM, Newton Gibson, destacou a importância política de Clésio Andrade. Os vários trabalhos técnicos estimulados pelo presidente Clésio Andrade à frente da CNT orientaram a área pública em seus investimentos. Sendo notável a sua inclinação política destacadamente, como vence governador de Minas Gerais, entre os anos 2003 e 2006, quando colaborou com as grandes transformações ocorridas no Estado. E agora, na condição de senador da República Federativa do Brasil. O senador Clésio Andrade agradeceu a homenagem e, num discurso de improviso, lembrou o início da CNT e ações importantes em que esteve à frente, como a criação do SESTE-Senate. Nós chegamos à presidência da Confederação principalmente com essa missão de criar o Sistema S. E você vai operacionalizar isso, você dá um jeito, você resolva. Tem uma lei rodando por aí já há 12 anos, você faz ela funcionar. E aí nós começamos, né, Tiago? Eu comecei por essa parte, para mostrar para vocês que existe a CNT antes e depois do SESTE-Senate. Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que esse é um momento muito importante, porque ali também nós começamos a mostrar para o nosso trabalhador o respeito que nós temos por eles. E você, aí, que é importante. O transportador tem que ter essa visão. Nós temos que ter um processo e tal, que a gente acredita no trabalhador, a gente ajuda ele, está junto com ele, respeita e tem a função social também da empresa. Ao encerrar o discurso, Clésio Andrade reafirmou que no Senado Federal está de portas abertas para o setor. Da mesma forma que vocês me viram na CNT, me viram no CETrânsito, na Federação, todo esse trabalho, essa vontade, disposição, vocês vão me ver no Senado. Nós vamos conversar alguns embates e algumas questões importantes. Eu acho que o Estatuto Motorista é um tema importante. Alguns pontos a gente tem que refletir, talvez a gente tenha que ceder, que faz parte do novo momento, o momento social do país, de transformações. Mas nós temos também que estar junto com eles e junto com eles corrigir aquilo que nós mais precisamos. Eu acho que nós temos mais desafio, mais pontos em comum, Cearim, do que pontos de discórdia. Eu acho que é nisso que eu convido vocês, convoco os transportadores, que eu tenho certeza que nós vamos chegar em bons resultados. E no Senado eu estarei lá com a porta aberta para todos vocês, com essa disposição de trabalhar da mesma forma e com a certeza de que esses 90 dias foi um aprendizado, viu gente? Mais 90 dias eu estou lá preparado para enfrentar muita guerra boa e guerra a favor nossa. E aí Legenda Adriana Zanotto